Música Sejam muito bem-vindos ao Viva Esporte! E eu trago pra vocês o que há de melhor no Clube Curitibano. Música E vamos para as quadras para conferir a última etapa do Grand Slam das Escolinhas de Tênis. Música Eu sou Valkyria Melny e apresento pra você o Viva Esporte! Música Mais de 90 alunos da Escolinha de Tênis disputaram a Master Series, a quinta e última etapa do Grand Slam. Música A série Máster do Grand Slam de Escolinhas de Tênis foi disputada em duplas, a primeira do ano desta modalidade. O estilo de jogo aumentou a dificuldade dos jovens atletas, mas isso não foi problema para as alunas de tênis, Júlia e Luana, campeãs na categoria Desenvolvimento. Uma depende da outra, então é trabalho em dupla. É, mas tem que ter uma ligação bem forte para jogar em dupla. Os primos Breno e Gabriel também pegaram rápido a ideia do trabalho em equipe, tudo isso proposto no esquema de jogo dentro da quadra. Jogar em dupla é melhor, porque o campo fica maior, só que tem duas pessoas, então fica menor. E também quando um erra o outro pode salvar o outro, eu acho que é bem melhor, também dá um pouco mais de pressão. Se ele erra uma bola, eu tento corrigir, não deixar ele nervoso, só porque erra uma bola, ou eu erro uma bola dele, vai lá e me ajuda. A quinta etapa marcou a final da temporada 2013 para os alunos da Escolinha de Tênis do Clube Curitibana. E o professor Sérgio Balboa fez um balanço do ano. Já adiantou as novidades do Grand Slum para 2014. Para o ano que vem, nasceu uma categoria, a categoria Desenvolvimento, que nós vamos implantar no período da tarde, nesse tempo de manhã. Então, alunos dessa categoria, eles vão treinar duas horas, duas horas de treino, né? Então, de manhã das 8h30, às 10h30 e à tarde das 2h às 16h. Essa categoria é a ponte para a equipe. Então, as crianças selecionadas da Escolinha vão participar nessa categoria. O Clube Curitibano recebeu a visita do apresentador Cid Moreira. E eu conversei com ele sobre a importância do esporte para uma vida longa e saudável. Eu queria que você contasse para a gente aqui qual é o segredo para tanta disposição. Olha, nem sei. Eu acho que desde garoto que eu tenho boa disposição. Antigamente, eu me chamava de Fominha, que eu jogava de manhã, à tarde e à noite. E aos 86 anos, eu continuo Fominha. Hoje, eu tenho quadra em casa, né? Então, sempre que posso, estou lá trocando bolinha com ela. Falando em quadra, gostou da estrutura aqui do Clube Curitibano? Olha, eu estou maravilhado com o clube. Eu tenho jogado em vários clubes no país. Desde o Sul até o Norte. Porto Alegre até Fortaleza. E esse clube está de parabéns. Qual é a frequência também que você joga tênis normalmente na semana? Eu podendo, eu jogo diariamente. No horário preferido é assim, é o pôr do sol. E quando eu quero me demorar mais, bater na bola, daí eu acendo a luz e vou mais um pouquinho, mais uma meia hora. Você acha que o esporte é importante para as pessoas se manterem saudáveis? Principalmente o tênis, porque além de ser um bom esporte, é uma higiene mental também. Porque você concentrado no jogo, concentrado na bolinha, todos os problemas que a gente tem que enfrentar diariamente desaparecem. Muito obrigada, Cid, pela sua presença. Valpíria, foi um prazer. Seja muito bem-vindo. E dá um beijinho. Ora, muito querido, muito carinhoso. Obrigado. É um prazer recebê-lo aqui. Parabéns pelo clube Curitibano. Obrigada. O Vivo Esporte fica por aqui. Fique de olho no site do clube e também nas redes sociais. Até o próximo programa. Fique de olho no site do clube e também nas redes sociais.